Música E a lorando anulores em rua, fulham novembro, dinamé, presidente de comissão executiva BTL-EP, acompanha o seu vice-presidente de comissão executiva BTL-EP, ba assunto boa governação no fortalecimento institucional, diretor DEI, gestor legal ou equipa, celebra o contrato ou companhia NEM, NB, secar obra com o projeto de construção sistema de fornecimento BEMOS e a fato LULIC, projeto de melhoramento sistema de fornecimento BEMOS e a posto administrativo LALEA, projeto de fornecimento na instalação TANQ, inclui FENS, baia posto administrativo ZUMALAI, fornece no instalação TANQ, baia posto baguia, no fornece reazente ba laboratório BTL-EP, no mos, pacote perfuração ba recurso BEMOS e a atabai no Aileu Vila. Ceremonia assina o contrato NEM, realiza ea salão encontro edifício central BTL-EP que colhe. Molo que assina o contrato, o companhia mananã insira, presidente de comissão executiva BTL-EP, solicita ba autoridade local, ato coopera o BTL-EP no companhia implementador, onde resolve problema social no cultural sira, no ne, la bele prejudica implementação projeto físico e a terreno. Além de ne, executivo BTL-EP, moço ba companhia mananã insira, ato cumprir regras nebesita una e a termo contrato, no mos, tem que garante qualidade projeto neraxe, unir comunidade sira nebesai beneficiari ba projeto de ferre bele utiliza ba temponaro. A hora que a gente pôs, o banho ali, vai, tem uma outra local sira, para depositar, assim, a contrato, uma companhia sira tumbava no terreno, a hora que a gente não apoia o terreno, ele não liga, resolve problemas sira, ele tem que, social, cultura, ele tem que, lá, as partes técnicas, ele tem que, ele tem que, ele vai ver, não sempre colhe a banho, a outra local sira e a companhia sira, para que a gente pôs, ele tem que pagar todas as ruas nebe, a hora que a gente pôs problemas culturais, nem problemas sirem no terreno, mas, ao cabo, não é a natura de sira, ajuda BTL-EP e ajuda a companhia, para que a gente pôs a resolver. O problema é que a gente pôs técnicas, a gente pôs, a companhia sira, o BTL-EP, a gente pôs a pagar todas as ruas nebe. A minha busca para que a gente entende, mas se eu e tem que ficar com a companhiaảng de húbriga, onde a gente pôs bolha porque a gente pôs esfora depois de condução. Eu nunca agarrou... Não, não devem fazer nada Virgin Haidame. Eu, não tem que avançar, não é ver nada pernecer enquanto o toral a local está em áudios carregas e esse serviço básico de evang�. Ele tem que ser bem para estrelas, mas isso engagements com as ruas nebe, para pegar qualquer projeto, aparte de воды, mas se wrapiam e entregam e apoio para realizar serviços de TIAT-LA-LAIS para Loronho, para ter conhecido o bem-estar e oportunidade para acesso. Então, Raulson, a autoridade local será para continuar a ausência durante a aula e me a aula, e me a aula, e eu tenho que continuar a aula e continuar a apoio para ser o implementador para desenvolver serviços de TIAT-LA-LAIS para ter conhecido. A companhia, Raulson, a participação do projeto de TIAT-LA-LAIS e a participação do projeto de TIAT-LA-LAIS para fazer o trabalho. Eu tenho que ir para participar e fazer o trabalho para o projeto de TIAT-LA-LAIS. Eu tenho que fazer o trabalho para fazer o projeto de TIAT-LA-LAIS, e tenho que fazer o trabalho para fazer o projeto de TIAT-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA São Rosério Viegas agradece a BTLEP. Tamba for fear rodear o serviço melhoramento do sistema fornecimento do BEMOS e a postula leia no sida pronto a executar o serviço. Tamba a RU ONU assina contrato, significa serviço a RU ONU e da nem companhia nem responsabilidade, mas o projeto refere a finalizar o tempo, depende do clima. E a fatinha Nissan, chefe suco, Fatululi Carlos Mendonça sente contente. Tamba o governo ia ou na plano rodear o BEMOS da comunidade Sira, reencata que o projeto ainda não finaliza, bele fornece roto beba a comunidade ia fatem referê. Além de ne, a neção liderança comunitária ia pronto rodear o serviço a muito co companhia implementador no BTLEP, atuno ne, bele finaliza lalais o projeto ne. O projeto da construção sistema fornecimento do BEMOS se implementa e aposta o administrativo Fatululi município Covalema, no executa roce companhia La Viana deses unipessoal LDA, o custo total dolar americano rio atos hat nem nulo, atos ualo, rua nulo resenhito, rocentavos dolo nulo resenhualo. Enquanto o projeto de melhoramento sistema fornecimento do BEMOS se implementa e aposta o município Manatuto, roce companhia, reza a construção unipessoal LDA, no orçamento nem becegasta para o projeto ne. Hamutuk, dolar americano, rio atos lima, nem nulo resenhima, atos ualo, rocentavos, lima nulo resenhima. O projeto de melhoramento BEMOS ne e a futuro se cobre socorrua e aposta la Leia Vila, no MOS se fornece be, ba' facilidade público sida hanesang, centro saudi, na escola, posto administração, ingresa, no posto polícia. Alineine, companhia virvane unipessoal LDA se fornece no instala tanque e a posto bagia município Bokau, hamutuk unidade hitu, ro orçamento dolar americano rio atos ualo, tanulo resenhualo, atos hat nem nulo resenhida, rocentavos hitunulu. Companhia, biabasa, mogen unipessoal LDA se responsabiliza ba' pacote fornecemento no instalação tanque inclui fence ba' jumalai município Kovalima, hamutuk unidade nen, ro custo dolar americano rio atos rua, walo nulo resenhia, atos nem, walo nulo resenhida, rocentavos si anulo resenhen. Enquanto companhia Greenbox unipessoal LDA se fornece reazente ba' laboratório BTLEP ro total orçamento dolar americano rio atos ida rua nulo resenhualo, atos hitu, hitunulo resenhualo. Nunemos, companhia, a doa ou unipessoal LDA se executa serviço pacote perfuração ba' recurso BEMOS e aposto administrativo atabai no Aileu Vila, ro total custo dolar americano rio atos ida tolu, atos sia hat nulo resenhat, rocentavos tolu nulo. Dura saun tempo ba' execu saun prozetu hirakne hau husi fulanha to fulanheng no bela estende mai be tenki ia razaun nebe razoavel hanesan klima nebe la permiti ato halos servisu ia terenu no BTLEP se la considera wanghira kompanhia for razaun nebe la forte ou la razoavel. Música Música